Tô na minha casa, tô no meu apartamento. Tô no meu... Tô no meu... Tô no meu apartamento que é uma casa. Tinha, os casters ganham aquelas contas da Riot ou só pro player? O pro player ganha aquelas contas da Riot. O caster que a gente ganha é a conta riotizada. A gente ganha 3 mil de RP por mês e algumas skins antigas, como Black Alistar, CV, Pac-CV, etc. É diferente. Os players ganham uma conta com tudo liberado. A gente ganha 3 mil de RP e essas outras coisinhas. Vou jogar, velho. Usa os AD carries abertos. Quem confia digita 1. Você não curte fazer o Dança da Morte First Item pra cá? Você não? Eu gosto da build de Guinsoo com Runa. Acho que é a build mais forte, na minha opinião, pro começo dela. Porque aquele belo homem cobre o mapa pra ninguém dar ghost, né? Porque aí a pessoa vai vir, vai dar alt-tab e vai olhar, tipo, deixa eu ver onde tá o jungle do Tixinha. Aí quando ele olha, ele se dá com essa cara. Mano, ele se depara. Olha isso aqui, mano. Ele se depara com isso. O cara vai olhar meu mapa, ele vai se deparar com isso. Olha que coisa mais linda. Não é fofo? Fofinho demais, velho. Olha. Meu, ele podia ser um campeão, né, mano? Tá ligado? Vou colocar ele aqui, assim, ó. É a caixa de disparos melão. Aí, entrou logo. Lindo gank, porra! Lindo, porra! Vem pra cima deles! Vamos que o osso é grande! Não tem bem nesse bardo, velho. Meu Deus! Eu só consigo fazer de um aparelho desse tipo. E aí, entrou logo. Cara, eu acho que eu nunca pego mais kills nesse velho. Não foi o que aconteceu ali? Vocês entenderam? Vocês entenderam que eu tomei o chute do Lee Sin e o ult do Malphite ao mesmo tempo pareciam um pula-pirata, meu personagem? Vocês já viram pula-pirata? Tipo, eu fiquei puf, 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 puf. Tá ligado? Mano, era muito pula-pirata ali. Ah, eu tinha cura, né, velho? Eu já ia ter usado. Respeito, eu sou a melhor caixa do meu prédio, velho. Como assim? Muito bom chute do bardo, mano. Tá cagado da porra. Música... 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 Valeu a pena Achei ele em linha Como assim? Eu acho que foi uma burra, velho Caralho, mano, passou umas coisas A bola e o gás, não sei o que eu achei em linha A bola e o gás 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 A bola A bola e o gás A bola e o gás A bola e o gás Não tenho dano, velho! Não tenho dano! Pra trás, né, mano? O cara fala que eu já era meio insona em 2012. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que a Anívia tá jogando é brincadeira de criança mesmo, viu? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!